Música Primeiro-ministro, o seu membro govarno-sire, ato zere, povo, neossa, hodiak. Primeiro-ministro, Kairala Shanana Guzman, e a sexta-ne, participa e a jornada orçamental Tinan Rihunrua Ruanulo Ressinlima, o tema investimento e a infraestrutura estratégica que bit a economia no rádio bem-estar cidadão nian. Ia nia discurso Shanana Hatete, jornada orçamental nian, ato rala reflexão para o membro govarno-hotu, nebe-sido consegue resolver o problema e a instituição nebe-tutela-ba no rússu-mos, para o membro govarno-sire, ato consciente zere, povo, neossa, hodiak, para o desenvolvimento rai-laran. Obrigado, Nenhez, a solução, medando tudo. Para o setor e os escuturo. Cambra. Se aqui nem direito, não consegue errada estar bem daí, o problema que foi ruim dentro da floreia, e até o dia do programa de vida das jovens e não vencerem mais caros, não é? Podem ser permitido, consciente ou foco de bar, possam poder gerar o dia, me lembro russo. Além de ne, Xanana Moschusso, o membro do governo Sira, ato implementa o programa Sira NB antes, ne aprova ou não? Tira tudo, boa, boa, boa. Enquanto ao ser primeiro-ministro, o governo de prisão, um salento, eu me saí da rua e me usava, nessa hora, eu tenho a oportunidade para o vírus, boa, 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 pera, kita educa an, nu, de responsável, cuódei brinco de aquele que me よamувати a roubar, cãret a essere meia roubar. Néve, ir no conducted financeiro fora, quando vai à execução, grau de execução do serviço. Para, depois de lhe da propada da dona e eu, fatemi-lhe a propada, eu te dei orçamento e me adiantou na cadeia. Enquanto presidente do Comitê do Museu do Orçamento, eu me lhe dei manual. Eu me lhe dei manual, eu te 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 dei manual. E a discussão nem a reliu, o ponto importante é que a norma macroeconômica na estratégia fiscal, desempenho e receitas tinas anteriores, proposta prioridade nacional, desempenho e despesas tinas anteriores, despesas obrigatório, cenário, teto fiscal, Tinan Rihunrua, Rua Nuloresin Lima, Emerenciana Martins, Marito da Costa, Giamen.